Ele não vai ficar brabo se eu pegar alguns limões no chão, tá vendo? E aí pessoal, tudo bem? Sou eu mais uma vez aqui pra postar um vídeo no canal e hoje eu vou relembrar de quando eu era criança e nós vamos fazer uma coisa que acredito que muitos de vocês já fizeram. Então, se vocês já fizeram o que eu vou fazer hoje, tá? Deixe nos comentários aí se na época de criança vocês já fizeram isso, que é catar laranja no pomado vizinho. Ladrão! Laranja, melancia, tudo mais. Hoje nós vamos pegar laranja no pomado vizinho. Espero que ele não veja e não fique bravo comigo, beleza? Mas antes eu vou mostrar pra vocês onde eu estou aqui. Nós estamos próximo do rio Gavião, tá? Tem bastante capim, tem uma vaca ali e tem bastante capim, inclusive já está um pouco seco, né? Agora já começa a época da seca e já começa a ficar um pouco seco aí o capim. Tem bastante água, como vocês estão vendo, tem bastante água e inclusive nessas águas tem bastante piranha, viu gente? A gente toma banho de boa, mas não tem nenhum problema, porque elas são massinhas, tá? As piranhas daqui não mordem ninguém. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês outra coisa. Aqui ó, nós estamos próximo da roça do vizinho já. Eu tô falando baixo, porque se não, se ele escutar ele vai vir direto aqui. Mas eu vou estar mostrando pra vocês, olha. Isso aqui ó, é o feijão do meu pai. Meu pai plantou feijão aqui. Eu vou mostrar pra vocês como já tá, só virar a câmera. Olha isso galera, como que tá bonito os pés de feijão que meu pai plantou. Já tá quase na época de tirar, entendeu? Já tá quase na época de tirar, mas olha como ficou carregado, olha isso. Olha só pra vocês verem. Tá vendo? Então, até esses dias aí a gente comprou feijão de 10 reais o quilo, galera. Feijão tá 10 reais o quilo. Então, daqui a alguns dias, meu pai vai tirar. Ele plantou esse pedaço todo e mais lá na roça, lá em cima tem mais feijão. Então é isso. Só isso que eu queria mostrar pra vocês. Isso aqui é pé de abóbora. Opa, quase que eu caio. Isso aqui ó, são pés de abóbora. Tá? Então, ali tem mais pé de abóbora. E uma coisa que eu ia mostrar pra vocês também, que eu acredito que muitas pessoas não conhecem, né galera? Acredito que 90% das pessoas que assistem meus vídeos não conhecem, né? Como que é pés de batata doce. Olha aqui. Isso daqui, galera, são pés de batata doce. Olha aqui. Elas ficam enramadinhas assim, tá vendo? Olha, cheio de ramas. E aí dentro deve ter muita batata doce já aqui. Entendeu? Mas aqui já faz parte do vizinho. Pra cá ó. Daqui pra cá é nosso, daqui pra cá é do vizinho. Então, eu vou dar a volta aqui. Nós vamos lá no pé de laranja do vizinho. Cata laranja. Espero que ele não veja. Beleza, gente? Galera, eu trouxe aqui ó. Uma sacolinha. Nós vamos tirar umas 10 laranjas só, tá? Não vamos tirar muita coisa, né? Espero que ele não fique bravo quando ele ver esse vídeo. Inclusive, ele assiste os meus vídeos, viu galera? Espero que ele não fique bravo. Ó, aqui ó galera. Essa é a roça de maracujá dele, tá vendo? E aqui é uma cerca, né? Uma espécie de cerca. Inclusive, ele consegue me ver daqui. Mas, eu vou estar gravando de longe. Ele tá mexendo num carro lá em cima, na casa dele. Só que de vez em quando ele vem pro rio. E de lá ele consegue me ver aqui. Então, a gente vai fazer, a gente vai tirar de um jeito que ele não veja. Ele tá distraído lá. Ó, aqui, isso aqui é um pé de acerola. E aqui continua a cerca da divisa entre outros vizinhos. São dois vizinhos e essa cerca faz a divisa deles dois, entendeu? Então, nós vamos pegar a laranja ali. Aqui tem que ter um pouco de cuidado, porque ó, tem um arame aqui, tá vendo? E esse arame fica atravessado no caminho. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Galera, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Em breve vai ter muita manga aqui, viu gente? Porque os pés de manga carregou e tem muita manga novinha. Mas tem muita manga novinha mesmo. Gente, olha só a quantidade de manguinha nova que tem aqui. Tá? Esse pé aqui, galera, tá vendo tanto? Dá pra vocês verem pra cima aqui, de acordo com a claridade aí, tá vendo? Tem muita. E esse pé não deu tanto quanto aquele. Olha, aqui chega a ficar branco. Mas a iluminosidade não consegue alcançar, meu. Aqui tem pé de coco, é do vizinho. Mas coco a gente não pega não, porque coco é mais particular, sim. A gente não gosta de pegar, não. Mas a laranja, ele também não gosta que pega. Mas eu espero que ele não fique bravo hoje. Nós vamos, primeiro, nós vamos escolher alguns limões aqui, tá? Aqui vai ter limões, tem bastante limões. Inclusive, tem no chão. Então, ele não vai ficar bravo se eu pegar alguns limões no chão, tá vendo? Então, vamos escolher alguns limões aqui no chão, ó. Vamos colocar na sacola. Espera só um minutinho. Deixa eu... Eu vou colher aqui e já volto. Galera, acabei de tirar um pouco de limão. Agora eu vou pegar a laranja que fica do outro lado. Deixa eu te mostrar aonde tem laranja. Olha aqui, a casa dele tá ali. Eu vou ficar abaixado aqui, porque, ó... Olha só a quantidade de laranja que tem aqui no pé, no pomar. Nós vamos tirar e ir embora antes que ele chegue. Aqui, galera, ele sempre tira. Hoje ele vai tirar pra vender amanhã, entendeu? Ou... Ah, não, ele vem vender sábado. Ele tá esperando madurecer, que já está quase pronta. Ele vai tirar pra vender. Então, vamos tirar umas 10 aqui e deixar o resto pra ele, beleza? Galera, olha o que é engraçado, né? Eu peguei algumas aqui, então eu vou pegar mais algumas. Olha a quantidade de vara de madeira que tem no chão. Eles usam pra tirar, que é a altura que fica a laranja. Então, eles usam essas varas aqui pra tirar as laranjas. E eu consigo pegar... Vou colocar aqui no chão. Eu consigo pegar sem utilizar as varas, tá vendo? Olha aqui, ó. Porque eu sou um pouco mais alto, né? Então, eu pego as laranjas sem precisar utilizar varas, entendeu? Então, nós vamos pegar aqui... Eu vou pegar só mais duas aqui, ó. Ah, essas aqui já estão um pouco altas, ó. Eu não alcanço. Aqui está um pouco alta, mas eu consigo pular. Era só um minuto, vamos ver se eu consigo alcançar ela. Ah, tá difícil. Aí, alcancei, peguei. Mais uma, tá ok, tá bom. Então, tá bom essa quantidade aqui. Agora nós vamos pra casa. Ele está lá de lá, ó. A casa dele é ali, ó. Tá vendo? Então, vamos dar a volta por aqui. Pra ele não perceber se ele ficar bravo. Aí, aqui, ó. Tem um caminho aqui. Aí, galera, depois que eu fizer o vídeo que ele assistiu, eu vou lá na casa dele e falo pra ele que eu peguei laranja aqui. E aproveito que eu vim fazer o vídeo pra relembrar de quando eu era criança. E aí eu levei umas laranjas aqui pra minha filha. Eu falo que foi pra minha filha fazer soco pra minha filha que ela tá um pouco resfriada. Beleza? Gente, quando a gente era criança, a gente fazia muito isso, viu, galera? Nós fazíamos muito isso. Entendeu? Aí eu fico lembrando, quando a gente era criança, a gente fazia muito isso. A gente ia tirar milancia. Oxe, eu apanhei muito por causa disso. Teve uma época que eu fui na roça de um vizinho nosso aqui, com facão. E cortei toda a roça dele de mamona. Eu, quando eu cheguei em casa, ele tava lá em casa sentado tomando café. E aí, meu pai disfarçadamente foi lá, pegou uma correia de couro. E eu levei umas cinco lapadas. Até hoje, eu me arrepio quando eu lembro dessa história. Mas é isso, gente. Não faça isso, tá? Não faça isso. Eu estou fazendo isso pra lembrar da época quando a gente era criança. E se alguém aí se identificou, deixe nos comentários. Você da região também, tá? Nos fortalece aí com o seu comentário. Nos abençoe aí com o seu like, se inscrevendo no nosso canal. E vamos crescer juntos, beleza? Agora, relembrando uma meta que eu prometi pra vocês. Quando chegarmos a 20 mil inscritos, eu vou subir naquele morro. Olha o tamanho dele. Tá vendo o tamanho daquele morro? Então, quando chegar a 20 mil inscritos, eu vou subir aqui, ó. Bem aqui, nesse topo aqui. E nós vamos tirar uma foto e fazer uma filmagem em 360 graus. Então, conta com a sua inscrição aí e o seu comentário, beleza? Então é isso, gente. Que Deus abençoe todo mundo. Se inscreve aí no canal, comente, compartilhe, dê o seu like, tá bom? E deixe uma sugestão para um próximo vídeo. Se você assistiu até aqui, deixe pra nós um desafio que nós vamos fazer aqui junto com meu irmão, com meu pai e todo mundo. Tá bom? Um abraço pra todo mundo. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Valeu!